Amiga é aí eu 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 vou falar com que eu deixei de fazer aqui eu vou falar com que eu deixei de fazer aqui eu vou fazer isso mesmo eu vou falar isso eu vou falar com a man para mudar para a bateria e agora vamos sair agora vamos sair de novo Então, eu vejo-lhe aqui em Kashiadi. Kashiadi Tunnel. O que se está se descançando com o nome do Pano. Mas o que se é descançando com o nome do Pano. Então, a bloqueia continua em Rui. Mas o que se vê em todos os que estão se descançando com o nome do Pano. Mas o que eles não são nem descançando com o nome do Pano. me dirige-lhe muito. Uma vontade de vermelha, cair um pouco de vermelha. Agora eu acho que ele vai gerar R$50. Então aqui eu disse que as luz de vermelha, ela uma vez que eu estou deslizando. Eu disse que ela está deslizando-vindo para o carro. E eles me disseram que eu estou lendo para andar para fazer o carro, ela está. Eu vou explicar o carro ali para. muito bem. Quero dizer... Falei não... Falei não tem nada. Falei, está! Não sei, não sei... Grafic que há aqui. Tem a fronteira... O que é a direita? É, meu Deus! É, meu Deus! O que eu estou, eu estou a dizer, Eu estou a dizer, o que é a direita? a a a a a a a a a o carro é um dono o carro é um dono é um dono é um dono esse é um dono o meu Danke que estava funcionando A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA CIDADE NOVA A CIDADE NOVA COMP appelle NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL Oh, isso é esse carro. Você não achou mas, então você vai jogar aqui e ter que ter trabalho. Então, vamos lá não chegar para passar. As mudanças, o carro está ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 2 minutos 2 minutos 2 minutos A CIDADE NO BRASIL a a a a a a O que é isso? o caminho que o caminho a rastar foi a melhor forma a barco o chanlacham Aro bobra, ela é uma boa A formação é a rota Hummm, eu acho que é muito bom Vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, não há nada de vergonha para não ir embora. Vamos lá, vamos fazer a carreira. Tudo bem, vamos lá. o 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